pensar no seu regime pensar no meu regime, né? olha lá mãe, ele já separou tudo dá uma olhada deixa eu limpar olha como que melhorou olha lá você vai também? o que que é isso daqui? tem que levar tem que levar? por que? lá não vamos cantar lá? vamos? então é já pra cantar, já olha e eu não tinha pensado nisso, não é, não você tá sempre à frente do pensamento você quer que eu passo creme nas suas pernas? não, não não? deixa eu ver o que é? oi? a perna, as costas tá tudo bem tá tudo bem? oh graças a Deus e como é que vai ser a festa em Ribeirão hoje? vamos ver ó o seu Paulo acabou de me ligar é? aham falou que o chope já tá trincando ixi ele falou que vai chegar lá já vai tá tomando uma taça já hoje é dia do vovô ficar feliz vovô que bonito esse trabalho que você faz, hein? como é que? oi 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 bom dia oi 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 ribeirão preto segura nós que beleza olha lá o pessoal já chegou já bom dia bom dia oi mas ela tá chique, hein, meu caramba eu vou de chinelo, tio rapaz do céu tá pronto tá pronto bora ou não? bora, bora, bora olha lá e aí, tia bom dia, tudo bem? e aí, aí beleza? ô, tia graças a Deus deu certo, né? viu, filho deu certo na hora de Deus, né? o vovô, né, ficou meio assim se ia, se não ia mas tá bem aí ah, você parou até o instrumento aqui, puxou legal ô, mano, não deixa eu esquecer do tripé ah, tá bom é, vou levar os dois que tá lá, não deixa eu esquecer a mãe tá passando o creme na avó e depois, né, já vai não, vai lá, vai lá vai lá, ela tá passando a dor, mas ela tá boa tá bem, graças a Deus e tá tudo certo então tá bom seu Paulo já ligou já falou assim, ó tem um chope aqui gelado já, hein é ô, vovô vai ser uma festona do voanésio hoje, hein, meu é a tampa e o balaio e viu e se der certo aí vai começar os shows pelo Brasil todo aí a agenda é montada você entendeu? ó, carinha dele ó, se der certo a agenda vai lotar no Brasil todo vai ter que viajar até de avião outro dia, não acho que foi acho que sexta ou sábado foi sexta-feira que nós fizemos o vídeo aí acabamos de fazer e eu parecia acho que três ou quatro no lugar chamamos nós é a Mayara que tava junto ela que viu qual que era a cidade, Mayara? Pernambuco Pernambuco Bahia depois Japão São Paulo Canadá e Canadá, né que é fora do país vai marcar um pro Japão Portugal também vai voltar mesmo mas tá muito bonito tá muito bonito tá muito bonito tá feliz? olha lá a tia perguntando lá você tá feliz? ah, tô a gente fica contente, viu tá bom né? uma coisa que que não esperava uma coisa dessa não tá demais 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 que legal, né? que bom, né? ah, é tem uma coisa muito agradável ô vô aí você conheceu o seu Paulo que formou a tampa e o balaio aí deu certo ele falou pra mim te avisar que tem que levar os instrumentos seus instrumentos de trabalho já deixou separadinho tá tudo aí, ó olha que bonito eu não esperava isso não não? não, não é Deus, né? nossa é Deus os outros pra tudo em qualquer lugar é, né? a gente é conhecido é até o presidente da república né? até o presidente da república o presidente do Brasil conhece agora o vovô do Brasil, hein? até ele tá sabendo que você existe, hein? olha onde você chegou o papa autoridade máxima mundial o papa aí autoridade máxima nacional rapaz onde você tá chegando? onde você vai parar? meu Deus fica feliz gostoso, né? que hora que é? 10 faz 9 e a sua avó não tá pronta? tá passando creme na perna dela tá passando creme daqui a pouco a gente já vai já tá? fica tranquilo eita fui caminhar opa gostoso, viu Mayara? tá fazendo a diferença, viu? falei com a May mas vai pegar a sua bike lá pra não dar uma volta, viu? vou levar a minha pra arrumar certinho vai dar umas voltas nossa, eu ia muito pra cachoeira de moto a gente pega aqui o estradão vai dar um pulo na cachoeira lá que delícia coisa gostosa não, vou vou começar a mudar essa rotina é bom demais, né tio? hoje eu fui dar uma andada vixi, a diferença mesmo que for 10 minutos mesmo que for 10 minutos a gente já começa fazendo diferença e ontem eu fui dormir era 2 horas quase 3 horas e aí acordei hoje 7, 6 6 e pouquinho me arrumei é bom é bom o que quebra a gente se você um dia antes assim você beber muito ou comer coisa pesada no outro dia fica difícil, hein? é? é churrascão essas coisas cervejado essas coisas aí vai derrubando a gente nossa, foi dormir tarde fui mas tá descansado tá bom tá bom tá tudo certo o vô o vô que ficou esperando eu chegar aí a hora que eu cheguei eu tô contando pro pessoal aqui que ontem eu cheguei era 11h10 fui dormir cedo pra acordar cedo você tava aqui aonde? tava aqui sentado? não acredito você para de graça rapazinho ele chegou ele chegou 11h10 tava aqui esperando ele chegar ele tá fazendo serenata lá pra fazer serenata nossa comprei um negócio vai chegar hoje que eu tava olhando no face e é muito show e nossa vai servir demais pro vô bom dia mas aqui ó bom dia beleza aqui eu vi no num negócio de instrução lá negócio negócio da China assim aqui atrás assim ó não vai pôr aí não aqui atrás vem duas mofadinhas assim inflável aí você encaixa elas aqui e aqui você coloca um colchão inflável é menorzinho né pro banco de trás pro vô viajar na hora que ele quiser ir deitado dá pra ele se jogar ali agora eu olhei e falei assim meu é muito melhor qualquer coisa porque aí dá pra ele ficar bem confortadinho assim ó eu quero depois testar vai chegar hoje que eu comprei ontem de manhã se não a gente testava hoje já mas sabe dá pra ele ir deitadinho esticadinho que beleza já é então eu acho que vai eu acho que vai dar certo negocinho bem legal que eu vi lá no site da China vambora nove horas já vamos chamar a avó vambora 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 ela falou o que que ela tá pronta já passando o que tá perguntar como é que tá aqui mas pessoal daqui a pouco a gente já tá chegando em Ribeirão e vocês vão curtir viu hoje vai ser muito legal cadê a dona ela ela tá pronta e o seu anel será que ele pegou o remédio dele então eu acho que ele pegou sim tá pega os seus também vó é isso aí pessoal hoje vai ser um evento bem legal lá em Ribeirão preto vai ser bem bacana ô vô ô você pegou seu remédio tá onde tá aí beleza combinado então então pessoal daqui a pouco a gente volta já em Ribeirão preto hein